Rita Baby, olha só o kit da 4R Baby pra você com oito pés saindo por quanto? O legítimo, tá? Por apenas R$ 89,90 e você ganha esse lindo porta-retrato de presente. E também tem o complemento, todo de um complemento ao corte do nenê. E aqui tem as roupinhas também com preço ótimo, gente. Poltrona vai sair por quanto? Abaixou, gente. R$ 150,00. Além desse preço ótimo, você vai ter o puff de presente e cliente que vier de domingo vai ganhar esse mama-nenê. E ainda tem outras cores pra você escolher. Maria Marcolina, número 65, aqui no braço telefone. 6-6-9-4-8-5-2-5. Não preta, domingo vem pra cá.